A gente poderia fazer com relação a essa creche, porque nós já sabíamos que ela tinha sido construída de forma errada. Na realidade, a creche teve o convênio com a FNDE para ser construída uma creche do tipo C e foi construída uma parte B e uma parte C. Então, diante desse fato, em várias reuniões junto com os chefes lá do FNDE, os diretores e os engenheiros, chegou-se à conclusão do seguinte, que o município providenciasse um projeto da forma que se encontrava, isso foi feito com a parte elétrica, hidráulica, a ART. Nós juntamos junto ao FNDE, só que, para a nossa tristeza, agora em novembro, pela última vez que eu fui em Brasília, o engenheiro me informou que não seria possível de nenhuma forma receber a obra da forma que ela foi construída e que o município teria que devolver esse valor em sua integralidade. O fato é que eu estou aguardando esse parecer. Nós tomamos todas as providências, providências administrativas, as providências judiciais, entramos com a ação de improbidade administrativa contra o ex-gestor, contra o engenheiro, contra a empresa e, infelizmente, agora a gente não pode fazer nada, porque, na realidade, ainda existe uma parte desse dinheiro em conta, mas eu não posso utilizá-lo. Por quê? Porque, no momento que eu utilizar, eu estou me responsabilizando pelo erro também dessa creche. O procurador esteve agora aqui nessa creche, disse que vai chamar o prefeito para fazer um termo de ajustamento e conduta, pelo menos no sentido de preservar o que já foi feito, para que não haja um prejuízo maior, um dano maior ao município. Eu acho isso extremamente viável, porque, na realidade, nós, até hoje, não podíamos fazer nada, porque o prédio ainda se encontra com a empresa, o município não recebeu essa obra, então, a gente não poderia estar aqui fazendo o muro, colocando um funcionário aqui, se o prédio, na realidade, ainda não é nosso. Mas, diante de um termo de ajustamento e conduta, tudo será possível. E, antes disso, a senhora aguarda um desfechamento rapidamente para que aqui funcione, de fato, né? Então, é verdade. Eu acredito que, como creche, não. Porque tudo foi feito de forma errada, mas que funcione como escola. Então, essa é a nossa intenção. Agora, dependendo desse parecer, que virá do FNDE. 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 Obrigado.